Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Livre e no programa de hoje nós vamos falar sobre a acupuntura, uma modalidade terapêutica milenar que começou na China e que hoje é aplicada praticamente no mundo todo. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, o nosso convidado é o doutor Evaldo Martins Leite, que é presidente da Associação Brasileira de Acupuntura. Tudo bem com o senhor? Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é uma honra. Bom, doutor, vamos lá, então explica para a gente um pouquinho o que é a acupuntura desde quando ela é utilizada aqui no Brasil. Olha, na realidade a acupuntura é um método que existe, como disse há pouco você, é um método milenar que consiste na colocação de agulhas com pontos específicos para prevenção e tratamento de doenças. Qualquer tipo de doença e a prevenção para qualquer tipo de indivíduo de qualquer faixa etária. Não há preconceito nenhum. Se existe alguma coisa sem preconceito é a acupuntura. Não tem preconceito de cor, não tem preconceito de idade, não tem preconceito de sexo, não tem preconceito de nenhuma ordem, não tem preconceito na escolha de patologias que porventura possa ser beneficiada por ela. Bom, e quando que chega no Brasil? Olha, na realidade existe a acupuntura atual que deu continuidade começou aqui no começo do século XX. Mas na realidade há menções sobre a presença de acupuntura, essa acupuntura chinesa, desde a vinda de Dom João VI, no século XIX, 1808. Ele trouxe junto com ele alguns acupunturistas que vinham de Macau, que na época era possessão portuguesa, na Ásia. Pois bem, mas na realidade essa é uma informação sem muito significado, porque não houve continuidade na prática da acupuntura a partir de então, como também não houve continuidade na prática da acupuntura com os primeiros migrantes japoneses que vieram aqui para o Brasil, também no século 19, no ano de 1858. Vieram migrantes japoneses para a cultura do chá, aqui no Vale de Ribeiro, em São Paulo, e para a cultura da pimenta do reino, veja só, do Pará. Mas também não houve continuidade. Quando aqueles profissionais que vieram de lá morreram, não deixaram herdeiros no sentido técnico. E só no começo do século XX, no ano de 1808, com a vinda da migração maior japonesa, trazidos de lá num navio muito conhecido pela colônia japonesa, o Kasato Maru, 1808, é que a acupuntura teve continuidade com a presença de acupunturistas japoneses. Só que aconteceu o seguinte, é que essa colônia japonesa, que veio no início do século XX, eram muito fechados. Eles eram muito reservados, muito exclusivistas, e somente a acupuntura era praticada entre eles. E o fato de ser, talvez, por receio de integração aqui no país, não sei bem, eles não se abriam para ensinar, muito menos ensinar, e mesmo para praticar, para utilizar acupuntura em não descendentes japoneses. Somente no começo dos meados da década de 1950, que a acupuntura se instalou aqui no Brasil de maneira definitiva, graças àquele que trouxe, que trouxe da, vamos dizer assim, para a nossa população, inclusive para ensinar àqueles que gostariam de conhecer a acupuntura no sentido técnico, no sentido profissional. Quem trouxe aqui para o Brasil foi um alemão, um alemão chamado Friedrich, Friedrich, Friedrich Johann Spett, mas um alemão muito brasileiro, mais brasileiro, talvez, do que muitos de nós aqui, nessa sala presente. Ele, inclusive, se gostava de ser chamado, não de Friedrich, mas de Friedrich, Brasileiríssimo. E aí já vem para cá com técnicas, tem toda essa mistura, começou na China, depois passa por Japão e vem parar no Brasil por meio de um alemão, com técnicas alemãs também? Não, não, não. Técnica tradicional chinesa, o Frederico... As técnicas permanecem. Exatamente. O Frederico foi aluno de alunos daquele que trouxe a acupuntura de alto nível da China para a Europa, que foi o Georges Soulier de Morin, francês. Vamos misturar mais um pouquinho ainda essa história que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, quem trouxe da China foi Georges Soulier de Morin, e o Frederico é, vamos dizer, aluno de um aluno dele, e eu sou aluno do aluno do aluno dele. E como que despertou o interesse do senhor? Rapaz, eu ainda era estudante de medicina, estava no terceiro ano médico. Quando me chegou às mãos um trabalho sobre acupuntura numa revista francesa. Na época, a França era a que domina... Na época, da minha época de faculdade, o grande prestígio da medicina era a França. Então, a gente... Nossos livros eram em francês, com grande parte deles. Muitas vezes a gente tinha que ouvir a aula em francês, porque com tradutor, sem tradutor. O fato é que foi a França, aquele país, foi dessa região da França, aquele país que espalhou a acupuntura aqui para o Ocidente. Mas quando chegou aqui, doutor, ela já chegou e foi reconhecida como um método terapêutico? Não. Reconhecido até como pela medicina? Não. Sofreu preconceito? Por aqueles que tinham conhecimento do método, mas independentemente de... Era como um tratamento complementar. Como um tratamento complementar, como um tratamento, vamos dizer, secundário. Mas, na realidade, a acupuntura aqui no Brasil teve muitas dificuldades. Sim, em alguns casos em que a medicina tradicional não funcionava, então se aplicava a acupuntura como um tratamento auxiliar. Não só isso, mas também como um tratamento auxiliar ou não auxiliar, mesmo em casos que não passaram pelas mãos da medicina convencional. Quais casos em que a acupuntura é indicada? Ela é indicada em qualquer tipo de problema, porque a acupuntura basicamente não visa tratar simplesmente a doença. A acupuntura procura tratar o doente. Isto é, o doente tem aquela patologia e mais as suas peculiaridades. Peculiaridades psíquicas, mentais, de costumes, de hábitos, de crenças, etc. Então, a gente tem que ver todo esse complexo que é o ser humano. E esse ser humano, nessa complexidade que lhe é peculiar, a acupuntura tem que enxergar, a acupuntura de nível tem que enxergar todos esses aspectos, porque na dependência das, vou repetir a palavra, dessas peculiaridades, os pontos podem ser diferentes. Então, a acupuntura tem que ser individualizada. Quer dizer, você não trata simplesmente dor de cabeça, se você trata um indivíduo que tem dor de cabeça, indivíduo que tem tais e tais e tais sintomas paralelos a estes, que tem tais e tais e tais hábitos, aí a acupuntura, vamos dizer, se feito um diagnóstico preciso, a acupuntura define a linha de tratamento que quer fazer. Isto é, quais são os pontos que vai utilizar, quais são os conselhos que vão utilizar, porque a acupuntura de boa qualidade não se limita simplesmente ao agulhamento. A acupuntura vai além da agulha. A acupuntura é conselho, é orientação, a acupuntura é indicação, é informações do que é vantajoso para ele dessa e dessa circunstância. Isso a acupuntura é de qualidade. A acupuntura não se limita simplesmente ao agulhamento do braço. Então, o ponto é esse, é esse ou é esse? Agora, nessa parte física, como que ela age no corpo, essa agulha? A acupuntura tem uma explicação moderna, que é a explicação científica, que é a seguinte, é que através do estímulo do nervo que é funcionado, que é ativado, que é picado, há um comando reflexo que vai até o sistema nervoso central. No sistema nervoso central é feita uma integração na medula, bulbo, protuberância, cérebro, etc., cerebelo, núcleos de base, etc. É feita uma integração daqueles estímulos que está recebendo com aquelas agulhas e nessa integração surge uma síntese, digamos assim, que vai determinar um comando para que aquela estrutura afetada, que a gente objeta, que tem como objetivo cuidar, recebe, portanto, um comando do sistema nervoso para trabalhar dessa ou dessa maneira. Para agir assim, trabalhar mais, trabalhar menos, deixar de trabalhar, deixar de funcionar. Se o estômulo está funcionando muito, ele é freado por esses estímulos que vêm da periferia. Se está funcionando com insuficiência, é estimulado para que a sua ação seja ativada. É mais ou menos assim, de uma maneira simplificada, a explicação moderna, científica, desculpe a falta de esclarecimento maior, porque não compete aqui a mim fazer uma explicação tão detalhada. Mas, para a acupuntura, a explicação tradicional é diferente. A perna não colide, mas é diferente, porque a acupuntura age naquilo que a gente entende, que o acupunturista entende, que a acupuntura ensina, que é a chamada energia vital. Isto é, todo ser vivo, o homem como o mais desenvolvido de todos eles, é dotado de uma carga energética, e essa carga energética, ela flui no organismo através de caminhos, através de condutos, através de, vamos dizer assim, do que eles chamam de meridianos, que nada mais nada menos. Um tratamento muito minucioso e personalizado, pelo que eu estou entendendo, não é, doutor? Perfeitamente. Essa personalização é que faz da acupuntura uma técnica muito particular, embora que, hoje em dia, a tendência da própria medicina é também particularizar os tratamentos. Principalmente, recentemente, com a descoberta do que entende sejam os fenômenos relacionados com DNA, com genes, com trabalho celular, mitocôndrias, núcleos, etc, etc, também. Agora, a tendência da medicina atual também é individualizada. Sim, sim. Coisa que a acupuntura já traz há sei lá quantos milhares de anos, pelo menos 5 mil. Agora, como que a pessoa chega até um acupunturista? Esse é o nome apropriado? É o nome apropriado. Ela é indicada por um outro especialista ou ela pode ir direto num acupunturista? Claro, que pode ir direto. O acupunturista bem formado é aquele que tem a capacidade de fazer o diagnóstico preciso. O diagnóstico preciso inclui desde o histórico, desde as queixas, desde as idiosincrasias, até a análise dessas perturbações energéticas que porventura existam. Então, a partir de todo esse conjunto, quais são as perturbações energéticas? Perturbações energéticas no canal X, perturbações energéticas no canal Y, perturbações energéticas no canal Z. Então, usam-se estímulos para fazer com que o fluxo de energia que está perturbado em XYZ se ajustem, se equilibrem. E, havendo esse equilíbrio, o retorno da saúde se dá. Embora, repito o que disse há pouco, a acupuntura tem um papel profilático. Aliás, a grande acupuntura é aquela que previne. É a profilaxia, é a prevenção. O ideal da acupuntura é evitar que o paciente tenha doença. Mais um trabalho preventivo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua aqui o nosso bate-papo. do programa Espaço Livre. Volta já! Bom, nós estamos de volta com o programa Espaço Livre. Hoje falando sobre a acupuntura. Aqui ao meu lado, o doutor Evaldo Martins Leite, que é presidente da Associação Brasileira de Acupuntura. Doutor, quais os materiais... A gente já falou agulha, claro, o material mais conhecido e usado no tratamento da acupuntura, mas tem outros tipos de materiais que envolvem o tratamento? Fefe, essa sua pergunta é muito própria, muito boa, porque hoje em dia existe até uma certa visão de que a acupuntura dói. Não é bem assim. A acupuntura... Muita gente tem esse agulha, é mínimo, etc. Mas se usa quaisquer tipos de estímulos que possam atuar sobre a pele. Isto é, agulha, calor, que é da tradução também, o fogo, calor, que é o calor do fogo, eletricidade, luz, consequentemente, o filhote mais novo da luz é o laser, magnetos, estímulos químicos, que é uma substância química irritante ou cáustica, ou que cause, digamos assim, uma estimulação mais intensa na pele é também passível de ser utilizado como estimulador da acupuntura. Então, atualmente, o leque de estímulos que a gente usa é muito grande. As pessoas mais sensíveis, aquelas que não toleram ou que têm idiosincrasia pelo agulhamento, a gente pode usar laser, por exemplo. a gente pode usar o roçado ponto com um escarificador qualquer. Numa criança nem sempre é fácil você fazer o estímulo com agulha, então você vai usar o laser, embora que essa sofisticação de usar cada nota musical, cada vibração sonora tem uma certa afinidade para o ponto A, B ou C e assim por diante. Então, magnetos. Coloca imens, coloca uma agulha, perdão, coloca um esparadapo em cima e deixa o magneto funcionando aí durante horas e dias. Sementes também? Sementes, que deformam o ponto uma semente, um grão de arroz que da tradição já se usava. O grão de arroz quebrado, colocado no ponto, grudava lá com qualquer coisa, naquele tempo não tinha esparadapo, eu acho. E deixava lá ativando o ponto porque deforma o ponto de acupuntura que está ali presente naquela região onde é colocado. Agora, que nem a gente falou, o senhor falou aqui, muitas pessoas têm um receio por causa da agulha. O que a pessoa sente no momento da... Na realidade, pode doer, mas a dor é insignificante. A dor é insignificante. Tanto assim que crianças aceitam de um modo geral. De um modo geral. Claro, eu falei em crianças. Pode ser aplicado em crianças. desde o recém-nascido. Animais também tem tratamento com... E plantas, que é a descoberta brasileira, né? Como? Fazendo a planta. A planta que não está se desenvolvendo, que não está crescendo, que não está produzindo flores, frutos, sementes, você faz a acupuntura nos pontos que foram definidos e terminados pela nossa equipe, pelo nosso grupo. O grupo da Associação da Acupuntura. Pois é, uma novidade muito boa que já tem 40 anos, mais ou menos. De qualquer modo, já existem pesquisas sendo desfeitas no país todo e fora do país em que você... A planta que não está crescendo adequadamente. Se faz a acupuntura, ela cresce. Nós temos por exemplo que agora, agora aqui no Brasil nós temos uma pesquisa interessante feita em Giparaná, já em Rondônia, aqui em que uma madeireira está fazendo. E então já tem respostas. Ele disse que nós estamos fazendo o corte das plantas uns dois anos mais cedo do que se deixasse. Olha só o que interessante. É verdade. E a fruta, a planta frutífera que não está frutificando, você faz a acupuntura e a quantidade de fruta é muito, muito grande. Muito legal. Agora, doutor, qual que é o tempo aproximado de tratamento? Depois de quanto tempo as pessoas sentem os resultados? Olha, dependendo do problema que a pessoa presente, pode ser de imediato. O indivíduo, o indivíduo, por exemplo, um exemplo agora que aconteceu com um familiar meu. Essa pessoa teve uma criança há poucos dias. Não estava aparecendo leite suficiente para a boa metade. Fizemos a acupuntura e a quantidade de leite produzida pela mãe foi grande, enorme. E agora são normalizando nesse caso. Então, existem casos que estão até singularmente agradáveis, como este, de se falar, mas mesmo patologias mais incômodas, por exemplo, uma cefaleia. Você está com a cefaleia, pode fazer a acupuntura praticamente na hora, pode ser o resultado, pode ser. Mas há essas doenças crônicas, essas demoram. Demoram diversas aplicações, até que aquele distúrbio na circulação de energia se reajuste e volte a ser o que deveria ser. Então, aí pode demorar, mas depende de que depende. Depende da patologia que a pessoa apresenta, depende da própria característica do indivíduo e depende dos pontos que você escolheu. se você escolheu os pontos corretos, a resposta é bem mais rápida do que aquela que você escolheu pontos, alguns corretos e outros não corretos, que pode realmente demorar mais. Doutora, a acupuntura, ela ajuda a diminuir a ansiedade? Ajuda também a emagrecer? A ansiedade é um dos problemas do século XXI, né? E a acupuntura, nesse caso, tem uma indicação muito, muito boa. Para emagrecer, pode ser um auxiliar, mas não é definitivo. Tem que haver a colaboração do próprio paciente. Entendi. Os próprios distúrbios neurológicos podem auxiliar? Dependendo do distúrbio neurônico, você pode atenuar, você pode, mas curar um problema neurológico em que haja uma patologia, digamos assim, de uma lesão, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica. É lá. Esclerose lateral amiotrófica. Infelizmente, a gente não consegue resolver o problema. Consegue melhorar a qualidade de vida do indivíduo. doutor, agora, é um tratamento caro e ele está disponível na rede pública? Esse é o grande, essa é uma das maiores vitórias que a gente já conseguiu aqui no Brasil. Infelizmente, durante muitos anos, a condutora era muito restrita, só há pessoas que poderiam dispor de certos recursos para ser atendido pelos profissionais que existiam na época. mas graças principalmente ao nosso trabalho da Associação Brasileira da Acupuntura, nós já formamos milhares de acupunturas que estão atendendo pessoas e pessoas que alguns pagam mais, outras pagam menos da dependência do nível econômico que ela é portadora, que ela é possuidora, mas, felizmente, você já tem no SUS tratamento com acupuntura. Como o senhor vê a questão do preconceito? A acupuntura ainda sofre preconceito nos dias de hoje? Tanto das pessoas, talvez até da classe médica, da própria mídia? Como o senhor analisa essas questões? Cada vez menos preconceito, mas existe ainda. Infelizmente, ainda existe. Ou por um motivo ou por outro que a gente não é capaz de analisar. Mas, infelizmente, existe ainda algum preconceito. não o que havia no passado, logicamente. Em que havia perseguições, inclusive, julgando a acupuntura como um método, digamos assim, charlatanesco. O próprio Frederico Spett, esse alemão brasileiro que eu acabo de mencionar, ele foi preso porque fazia acupuntura. Isso é uma coisa dolorosa ainda hoje. Foi preso porque ajudava as pessoas. Isso é uma coisa realmente, incrivelmente reprovável, né? Hoje não. Hoje já existe uma aceitação de todas as classes da área da saúde. Todos os profissionais da área da saúde já reconhecem a acupuntura como um método eficiente, um método eficaz. Mas, mesmo dentro de cada categoria, existem aqueles que consideram ainda a acupuntura como uma coisa menos importante, uma coisa de menor significado significado ou de significado zero e que agiria só por um efeito placebo, coisa desse gênero. Mas, o preconceito já diminuiu de maneira muito, muito acentuada e hoje a acupuntura é tida como um recurso terapêutico complementar o principal, o principal, praticamente pela quase totalidade do pessoal da área da saúde. a população ainda não conhece o que deveria, o que poderia, mas cada vez mais com trabalhos que são feitos com, digamos, entrevistas como essas que nós estamos tendo agora, esclarecendo a população, faz com que a acupuntura se amplie a aceitação da mesma e o conhecimento sobre a mesma por parte da população mundial. No Brasil todo, do Acre ao Rio Grande do Sul, do Amapá ao Rio Grande do Norte. E o Brasil possui bons profissionais nessa área atualmente? Os melhores do mundo. Não estou exagerando. A China, a China, a acupuntura chinesa hoje foi muito simplificada depois do advento do Mao Tse Tung. Quando Mao Tse Tung ganhou expulsando da China o então presidente para Formosa, que hoje é Taiyuan, implantou na China comunista um regime que cuidasse de toda a população. Porque a própria acupuntura na China naquele tempo era muito restrita a grupos de maior poder aquisitivo. então a China tinha um nível de saúde muitíssimo baixo. Então graças a Chakasek, a Chakasek não, a Chakasek foi o derrotado, né? Derrotado Mao Tse Tung. Graças a Mao Tse Tung criaram-se profissionais que tiveram uma formação muito simplificada usando acupuntura na maioria das patologias que lá na China na época eram presentes, inclusive desnutrição, verminose, infecções de toda a ordem, fez com que esses grupos que aprenderam acupuntura de maneira simplificada atendessem aquela população de milhões e milhões e milhões de habitantes. Hoje tem um bilhão e duzentos bilhões de habitantes aproximadamente. Mas esse método, apesar de ser simplificado, ajudou bastante. Não é o ideal. Não é o ideal. Então, já que funcionou, vamos deixar acupuntura que está dando certo. É em time que está ganhando e a gente não mexe. Não tem aquela brincadeira? Sim, sim. Então, hoje, a maioria da acupuntura feita lá não é igual a nossa. A nossa é acupuntura da China, mas acupuntura segundo os métodos mais perfeitos, mais completos. Então, a medicina brasileira de acupuntura é uma medicina de alto nível. Está certo, doutor Evaldo. Bom, o nosso tempo já terminou. Queria agradecer aqui pela participação, pelos esclarecimentos que, com certeza, sempre são muito importantes, muito bem-vindos. Muito obrigado. E obrigado eu pela gentileza do convite e pela honra que me dá. O prazer foi nosso. Bom, e o Espaço Livre de hoje vai ficando por aqui. Até uma próxima. e o Espaço Livre de hoje. E o Espaço Livre